O jogo dos 6 pontos. A Bahia é o vice-lanterna com 16 e o CSA é o 18º com 19. Vai ser um jogo difícil, né? A gente sabe que vai ser uma guerra lá contra o CSA, por ser um confronto direto ali na tabela. Se a gente ganhar, a gente acaba ultrapassando eles. Se eles ganhar, acaba passando os 6 pontos de nós. E a missão de domingo não será fácil, mas precisa terminar com a vitória Azurra, para que o time se aproxime mais dos adversários de fora da zona de rebaixamento. E para isso, o técnico Alberto Valentim segue fazendo mistério. O último treino antes da viagem para a Lagoa será hoje à tarde e provavelmente fechado. Ou seja, a escalação só no domingo antes da bola rolar. Mas o Leão pode ter mudanças. O meia Pedro Castro sofreu entorce no joelho no treino de quarta-feira e é dúvida para a partida. Além disso, o goleiro Vladimir treinou com o grupo, mas ainda não é certeza. E o atacante Vinícius Araújo é opção para Valentim. A missão de quem entrar em campo contra o CSA é uma só, vencer. Até porque os próximos três jogos serão decisivos. A gente vai procurar sair com a vitória nos três jogos que vai definir bastante o nosso futuro na competição. E o Jogo Aberto SC fica por aqui. Eu te espero na segunda-feira, meio de 30. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.